Olá pessoal, eu sou o Separtini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se há algo que te interessa, subscreva o canal e dá um like já neste vídeo para o algorímetro do YouTube. Agradeço imenso. Hoje temos Arigami 2. Vamos jogar como um dos últimos guerreiros de elite do nosso povo, os Arigami. Os Arigami, vítimas de uma inflição sobrenatural que corrói o corpo e devora a mente. Os Arigami controlam a obrescência, que é um poder místico que nos permite controlar e manipular as sombras. Com este poder, os Arigami têm as tarefas e missões que irão realizar e que, se as fizerem corretamente, conseguem garantir a subsistência do vilarejo e a libertação dos Arigami, escravizados pelos exércitos invasores. O jogo foi produzido pela empresa Alence Works, é uma empresa indie, criada em 2014. O seu primeiro jogo foi a versão 1, Arigami. Foi criado em 2016 e foi um grande sucesso. Para quem gosta de jogos de ninja e mod stealth, é sem dúvida um jogo a experimentar. Espero que gostem, por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever e dar um like no vídeo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo. O que 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 vocês... O que vocês, vejo-vos no próximo. O que vocês, vejo-vos no próximo. O que vocês, vejo-vos no próximo. Vamos lá. 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 Vamos lá.